Olá, bom dia! Eu me chamo Vanessa Santos e vamos juntos entregar ao Senhor a direção das nossas vidas e confiar num Deus que é vivo e que cuida de nós. Vamos colocar em Tuas mãos os nossos sonhos e projetos e todas as nossas preocupações e clamar pela Tua infinita bondade e misericórdia, porque o Seu amor nos alimenta e o Teu poder nos livra de todos os inimigos ao nosso redor. Então, já deixe os seus pedidos de oração aqui nos comentários, que nós vamos orar por eles. Inscreva-se no nosso canal, curta e compartilhe este vídeo para nos ajudar a levar as bênçãos de Deus para mais pessoas. E vamos profetizar com fé a nossa frase da vitória. 1. Senhor, guia-me pelos Teus bons caminhos e me abençoa em nome de Jesus. 2. Repita com fé e entregue para Deus. 3. Senhor, guia-me pelos Teus bons caminhos e me abençoa em nome de Jesus. Hoje é sexta-feira, dia 3 de setembro de 2021 e vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos Te buscar todos os dias das nossas vidas e nos precisamos entregar a Ti de todo o coração. Desejamos, Senhor, mostrar a Ti todo o nosso amor e a nossa gratidão e descansar em Tuas promessas para nós. Somos dependentes da Tua misericórdia, meu Pai, e carentes da Tua graça. Precisamos de Ti, Senhor, vem nos socorrer. Livra-nos de todos os nossos opressores e de toda forma de mal. Afasta-nos dos ataques do inimigo e nos protege com Teu escudo da verdade e a Tua espada da justiça, pois Tu és a nossa fortaleza e o nosso consolador e o nosso advogado fiel, aquele que faz justiça por nós. O Senhor nos criou e sabemos que agora vai terminar a Tua boa obra em nós, porque Tu és o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, nós precisamos do Teu amor para confortar a nossa alma e da Tua luz para iluminar todas as trevas do nosso caminho. Somos fracos, Senhor, mas o Teu poder nos fortalece, diante de todas as batalhas que iremos enfrentar. A Tua paz nos preenche a alma e elimina todo o pensamento de tristeza, angústia e depressão. O Teu bálsamo cura todas as nossas doenças e alivia nossa dor. Vem, Senhor, sobre nós e visita a nossa casa que abençoa nossa família. Entra com a Tua providência e traga a Tua fartura para o nosso lar. Enche com a Tua abundância a nossa mesa e transborda os nossos celeiros com a Tua provisão. Abra todas as portas de um emprego, um trabalho que nos traga o sustento e que pague as nossas contas. Próspera a nossa vida profissional e financeira e nos faz mais que vencedores em Cristo Jesus. Traga o sucesso para todos os nossos projetos e nos abençoa de todas as formas. Porque o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. A palavra de Deus para hoje está em 1 Coríntios, no capítulo 10. Versículo 13, versículo 13, e diz assim. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados, além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, ele lhes providenciará um escape, para que o possam suportar. Pai amado, em nome de Jesus, nós sabemos que o Senhor não permitirá que sejamos tentados, além do que podemos suportar. Porque o Senhor é um Deus justo e fiel. E mesmo diante das tentações, a Tua bondade nos providenciará um escape, para que possamos suportar. Todos os desafios e obstáculos que passamos, são provas que nos fortalecem e nos ensinam a confiar no Teu poder para nos libertar. A Tua mão abençoa nossa família e reconstrói os casamentos em crise. Desfaz com todas as brigas e confusão. Traz a Tua harmonia e promove o bom relacionamento entre todos. O Teu poder nos ajuda a conquistar um emprego de carteira assinada. E a vencer e prosperar. A Tua fidelidade nos salva de todos os perigos mortais. E nos ensina a entregar tudo a Ti e descansar nas Tuas promessas. O Senhor nos afasta de toda a cilada dos inimigos e de toda a armadilha do mal. Corta os laços de morte e nos afasta dos acidentes, assaltos e balas perdidas. O Senhor nos livra de toda a maldade e inveja lançada contra nós. Destrói toda a seta maligna e elimina de uma vez por todas com todo o mal da nossa vida. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Nipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia. Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará-te. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. E eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filo do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei e retiro o alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, nós clamamos a ti. Para que nos proteja neste dia e que guarde todos os nossos caminhos. Abra todas as portas de emprego e traga o sucesso e a prosperidade. Concede os teus bênçãos para a nossa família, o amor para o nosso lar, o crescimento para o nosso trabalho e para a nossa profissão. Ilumina os nossos passos, meu Deus, e afasta todas as trevas ao nosso redor. Envie o teu exército de anjos para guardarem todos os nossos caminhos e nos ajudarem a fazer o teu reino aqui na terra. Que o teu Espírito Santo vem agora sobre nós e nos conceda a graça da tua presença em nossas vidas. E que o teu amor nos salve e nos faça mais que vencedores em Cristo Jesus. Agradecemos a ti, Senhor, e em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Que o Senhor te abençoe, te guie e te proteja de tudo mal. Amanhã nós estaremos aqui, se esta for a vontade do Pai. Fique com Deus.